. Esta é a aula 2 do nosso curso, onde dessa vez a gente vai aprender sobre o Arduino Mega 2560. Vamos entender o que é o Arduino. O Arduino é uma plataforma que permite o desenvolvimento de projeto eletrônico através da junção de hardware e software. No Arduino encontramos entradas, onde seriam os sinais enviados ao Arduino para fazer o processamento. Também encontramos as saídas, onde seria o sinal que o Arduino manda para o objeto que ele vai controlar. Por exemplo, o buzzer aqui atrás, esse meio pretinho daqui, quando o Arduino manda um sinal, ele faz uma mensagem para ele fazer o ruído que a gente quiser fazer. Dá para fazer uma música com ele. Bom, vamos falar sobre o cérebro do nosso Arduino. Nosso Arduino possui um microcontrolador que permite fazer o processo de informações para depois enviar uma mensagem para o objeto que ele vai comandar. No nosso caso, o Arduino Mega tem um microcontrolador chamado AT Mega 2560, pelo próprio nome disso. Bom, este é o nosso Arduino que a gente vai usar. Este é o Arduino Mega 2560. Como vocês podem ver, eles possuem várias portas para fazer as conexões com nossos atuadores, né? Se vocês conseguirem ver direitinho, tem um quadradinho preto lá no meio da placa. Este é o nosso microcontrolador, o AT Mega 2560. É através dele que o nosso Arduino vai controlar o nosso robô que a gente vai fazer na frente, certo? Bom, mas antes de ver sobre essas portas digitais, a gente vai ver certos conceitos que são essenciais para a gente aprender a manejar essas portas. Bom, vamos para o primeiro conceito que precisamos saber sobre, no caso, sinais digitais. Sinais digitais, temos dois valores que eles podem ser assumidos. O primeiro deles seria o sinal alto, que é chamado também de High. E o outro seria o sinal baixo, chamado também de Low. O sinal alto, ele representa a tensão do Arduino quando está no seu pico máximo. No caso do Arduino, o seu pico máximo seria de 5 volts. Já o sinal baixo seria quando o Arduino manda um sinal de tensão baixa, no caso, 0 volts. Exemplos de sinais digitais de alto e baixo são quando a gente liga uma lâmpada, que ele pode ser ou ligado ou desligado. Também pode ser um ventilador, no caso, quando ele está na sua potência desligada, né? Ou na sua potência já máxima, que é já ligada. Outro exemplo seria a buzina, no caso de um carro. Se eu não apertar a buzina do carro, ele não faz nenhum som. Já se eu apertar a buzina, ele imite o som lá para divertir aquele motorista, né? Bom, o próximo conceito é sobre sinais analógicos. Sinais analógicos já é diferente. Ele é tipo uma régua. Ele pode assumir diversos valores ao longo dessa escala. Por exemplo, temos um termômetro. Você sabe que o termômetro vai de zero, por exemplo, pode de zero a cem graus centígrados, mas no meio do caminho tem vários valores, certo? Então, o sinal está analógico e é similar. Também podemos encontrar o sinal analógico ao ler um potenciômetro, que ele vai variar sua resistência de zero até o valor definido do máximo do potenciômetro. No caso, por exemplo, se eu pegar um potenciômetro de 1K, ele pode assumir o valor de zero ohms e ir variando de 10 ohms, 100 ohms, 200, assim até chegar a 1K ohms. Outro exemplo seria os sensores de umidade, que ele é capaz de medir o quanto de umidade tem de ar no ar. Aí é possível ver também, varia de jeito similar como o termômetro e o potenciômetro. O próximo conceito que veremos é sobre PWM, que significa modulação por largura de pulso. Bom, de uma forma simplificada sobre PWM, é como você ligar e desligar uma lâmpada bem rápida. Aí você vai controlar a luminosidade do caso da lâmpada através de ligando e desligando aquela lâmpada. Bom, vamos olhar como exemplo os gráficos do lado. Bom, como vocês podem ver no primeiro gráfico, tem 50 partes do gráfico que ele está ligado e o outro 50% ele está desligado. Quando você faz esse intercâmbio de ligar e desligando 50%, eu faço com que o sinal de tensão de saída que ele oferece vai ser de 2.5 volts. Já no próximo gráfico, temos que 75% do gráfico está ligado e 25% ele está desligado. Desse modo, a gente consegue obter uma tensão de aproximadamente 3.75 volts. Já no último gráfico aqui embaixo, a gente vê que 25% do gráfico tem uma tensão de alta, né? Já 75% está embaixo. Desse modo, a gente consegue obter um valor de tensão de aproximadamente 1.25 volts. Bom, agora que já entendemos esses conceitos, vamos ver sobre essas portas, as portas do Arduino e quais cumprem aquelas funções de sinais digitais, sinais analógicos e PWM. Bom, vamos ver quais são as portas digitais que o Arduino possui. O Arduino, no caso o Mega 2560, possui ao todo 54 portas digitais, sendo numeradas de 0 a 53. Nos casos das portas digitais, algumas dessas portas possuem a função de PWM, que a gente pode fazer aquele controle de simular as portas digitais como se fosse uma porta analógica. Bom, para identificar as portas que possuem a função PWM, vocês podem ver ou vendo que eles possuem tipo uma linha, onde está escrito PWM, ou alguns Arduino genéricos também possuem um TIL, um acento TIL do lado da numeração da porta. Bom, as próximas portas que a gente vai ver são as portas analógicas. As portas analógicas são ao todo 16 portas, sendo numeradas de A0 até A15. Como vocês podem ver, tem um A identificando para saber quais são as portas analógicas. E é através dessas portas analógicas que a gente permite fazer sinal analógico. Bom, o próximo é sobre as portas de limitação. Como vocês podem ver, tem portas de limitação espalhadas no Arduino. Temos basicamente umas portas de 5 volts, que vai permitir mandar uma limitação para os atuadores de 5 volts. Temos portas de 3.3 volts, que vai, óbvio, mandar uma limitação de 3.3 volts. Temos o GND, que seria o Terra, que seria a parte negativa do nosso Arduino. E temos uma porta chamada VIN, que vai fornecer uma tensão equivalente à mesma que ele receber na sua porta de limitação. Bom, o próximo que a gente vai ver são a porta USB. É a partir da porta USB que a gente vai mandar o nosso código para o Arduino. Poder realizar o processamento, fazer a atividade que a gente quer que ele faça, certo? Nela também a gente consegue fazer uma alimentação no Arduino. Tanto que se você plugar o Arduino no USB e plugar no computador e mandar o código, você pode executar aquele código enquanto o Arduino estiver plugado no seu computador, porque ele está recebendo uma energia do computador. Então, outra forma que a gente pode alimentar o nosso Arduino, alimentar a tensão do nosso Arduino, é a partir do pino de alimentação. Normalmente, alguns arduinos, quando vocês compram, ele vem com uma tomada que fosse um pino capaz de entrar nesse pino de alimentação. Aí, por exemplo, você pode ligar na tomada... Não sei se vocês se lembram, eu falei que tem uma porta de alimentação VIN. Por exemplo, se eu colocar na tomada com esse pino de alimentação, quando eu for ligar qualquer atuador nessa porta VIN de alimentação, ele vai receber aquela mesma tensão que o Arduino está recebendo da tomada, certo? Ou melhor, não há a mesma limitação, já que a própria tomada tem uma regulação da tensão. Bom, outra coisa importante é sobre o botão reset, que ele permite reiniciar o nosso Arduino. Aí, por exemplo, se você tiver enviado o código, ou apertar esse botão, o código que você mandou lá vai sumir, né? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Se você quiser se aprofundar mais sobre o conteúdo, eu recomendo que vocês leiam o nosso e-book. Bom, até a próxima aula! Tchau, tchau!